Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu trago aqui explicações claras dentro de todos os temas abordados aí na avaliação diagnóstica desse primeiro trimestre de 2021. Vale muito a pena você assistir. Então, vamos à correção das questões de 8 a 18 da primeira avaliação trimestral de matemática do nono ano do ensino fundamental 2021. A questão número 8 diz o seguinte. Letícia comprou bexigas para enfeitar a sua festa de aniversário. Dessas bexigas, três quintos eram rosas e o restante era azul. Ao encher todas elas, um sexto das bexigas rosas e um décimo das bexigas azuis estouraram. Qual é a fração que representa a quantidade total de bexigas estouradas em relação à quantidade de bexigas compradas por Letícia para essa festa de aniversário? Olha que bacana. Festa de aniversário é sempre um barato, né? Essa foi a festa de aniversário da minha netinha Rana Gabriela, que eu amo de paixão. A gente tem que ter muito cuidado com frações. A gente precisa imaginar a fração na prática. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É, menino, estuda direitinho, pois a estudar é o caminho. E eu vou mostrar para você, de uma forma bem simples, como que a gente trabalha com frações. Venha comigo. As bexigas rosas foram quantas? Não sei quantas, mas eu sei que a fração que elas representam do todo é 3 quintos. Na verdade, se elas representam 3 quintos, você tem que imaginar um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, dividido em 5 partes. Quando a gente diz quintos, é porque o inteiro foi dividido em 5 partes. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 3 quintos. De 5 partes, 3 são bexigas rosas. As azuis são o resto. Que resto? Essas duas aqui, 2 quintos. Se as rosas são 3 quintos, as azuis são 2 quintos. Até fiz o desenho para que você entenda bacaninha aí, certinho? As rosas estouradas aqui são 1 sexto. 1 sexto das bexigas rosas estouraram. Então, 3 quintos vezes 1 sexto. E para multiplicarmos frações, a gente multiplica naturalmente, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 6, 30. E 1 décimo das bexigas azuis estouraram. Então, 2 quintos vezes 1 décimo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 10, 50. Agora, a pergunta é a quantidade de bexigas que estouraram ao todo. Então, vou ter que somar esses 3 trinta avos com esses 2 cinquenta avos. E para somarmos frações, precisamos, antes que seus denominadores sejam iguais, encontrar o MMC. Quanto que é o MMC de 30 e de 50? É 150. Porque 150 dá para eu dividir por 30 e também dá para eu dividir por 50. Tanto é que, para fazer a soma que eu tenho que dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 150 dividido por 30 dá 5. Vezes 3, 15. 150 dividido por 50 dá 3. Vezes 2, 6. E 15 com 6, 21. 21 cento e cinquenta avos. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E nessa questão eu trago para você o tema semelhança de triângulos. Vamos nessa? Observe os triângulos apresentados na malha quadriculada abaixo. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então, aparentemente, aqui a gente tem um que tem um ângulo reto, aqui a gente tem outro que tem um ângulo reto. Vamos testar para ver se são semelhantes. Veja bem, esse aqui tem um lado medindo 2 e esse também. Porém, o outro lado, nesse aqui já mede 4 e essa aqui mede 3. Teria que obedecer a mesma proporção. Se esse é 2, esse é 2. Esse é 3 e esse também teria que ser 3. Então, não são semelhantes. Agora, vamos verificar esse aqui. Olha, esse não tem ângulo reto e esse também não. Então, vamos lá. 2, 4, 6 espaços, né? Olha, 6 intervalos aí. E esse aqui tem 1, 2, 3. Então, vamos anotando. 6 nesse, 3 nesse. Ou seja, esse aqui é a metade desse. É preciso que cada um desses lados meça exatamente a metade de cada um desses lados. Vamos aqui para a altura. A altura nesse tem 1, 2, 3, 4 espaço. Nesse tem 2. Está batendo, olha, metade. 3 é a metade de 6, 2 é a metade de 4, não é? Vamos ver as projeções, esses pedacinhos aqui. 2, né? 1, 2. Aqui é a metade, 1. Essa projeção, 1, 2, 3, 4. Essa projeção, a metade. Então, aqui não fica dúvida nenhuma. Esse triângulo 2 é semelhante ao triângulo 4. Então, a alternativa correta é a letra C. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho aí na reta numérica, beleza? Observe os pontos J, K, L e M destacados na reta numérica abaixo. O ponto que melhor representa a localização do número irracional 13 nessa reta é... Esse número a gente diz irracional porque não tem raiz exata. Mas, olha, dá para eu fazer uma estimativa legal. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 3, ele é raiz de 9. 9 tem raiz quadrada 3, né? Se eu pegar o 4, ele é raiz quadrada de quanto? De 16. Então, raiz de 13 só pode estar entre raiz de 9 e raiz de 16. Então, esse bonitão aqui que é o K. O K está entre 3 e 4. Então, a alternativa correta, mais uma vez, letra B. E agora eu trago para você mais um teorema, que é o teorema de Thales. Muito bacana. Venha comigo para você ver como que funciona. Que questãozinha legal. Veja, Marcos está produzindo uma grade que terá 8 barras de ferro verticais paralelas entre si, duas barras horizontais também paralelas e uma barra transversal. Observe no desenho abaixo o esboço dessa grade com algumas de suas medidas. Aqui está a grade, né? E diz o seguinte, de acordo com esse esboço, qual é o comprimento em centímetros da barra transversal dessa grade? Muita gente fala assim, ah, estudar matemática é nada, isso não serve para nada. Meu amigo, minha amiga, serve sim. Serve para você passar no concurso, para você passar no vestibular, para você passar no Enem. Ah, professor, mas eu não pretendo seguir estudando. Eu quero ser um profissional, um serralheiro, por exemplo. Isso aqui na serralheria tem muita utilidade. Aqui mesmo eu tenho um amigo, e eu sempre converso com ele, da utilidade aqui, da geometria, do Teorema de Tales, que é esse conteúdo, para a serralheria. Ele é um cara super criativo e utiliza isso aqui sim. Então isso é útil. Tudo que você vê aqui tem sua utilidade aí, mesmo que não seja para todos, né? O Teorema de Tales diz que, se eu tiver um feixe de paralelas, a proporcionalidade entre os lados dessas transversais tem que ser a mesma. Ou seja, se eu pegar o todo aqui, que é 60, e colocar sobre essa parte, que é 24, tem que ter a mesma proporção de eu pegar o todo dessa outra transversal, que é não sei quanto, vou chamar aqui de x, e colocar sobre o pedacinho pequeno, que é 26. Veja bem, o todo sobre o pequeno, 60 sobre 24, o todo sobre o pequeno, o x sobre 26. E aí é mamão com açúcar. E para ficar mais simples, eu vou simplificar. 60 dividido por 12 dá 5. 24 dividido por 12 dá 2. Isso aqui é para a continha ficar menor. Agora, multiplicando em cruz aqui, a gente chama isso de produto dos meios e dos extremos. extremos, a gente multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 6, 30, eleva 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Se 2x dá 130, 1x sozinho dá a metade. Quanto que é a metade de 130? 65. Então, a alternativa correta é a letra D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 12 diz o seguinte, observe a expressão apresentada no quadro abaixo. Está aqui. O resultado dessa expressão é qual dessas alternativas? Então, aqui eu penso o seguinte, que você tem que ter uma atenção especial. E eu vou procurar ser o mais claro possível para que você entenda esse conteúdo. Veja bem, se você está no nono ano e ainda não teve a oportunidade de ver como é feito isso aqui, é o seguinte, a gente tem que tentar extrair o máximo possível dessa raiz quadrada. Mas como? Você vai fazer a decomposição em fatores primos. Quando o professor fala decompor em fatores primos, você sabe por que ele fala fatores primos? Por que a gente só divide isso aqui por números primos? Mas o que são números primos? São números que só têm dois divisores. O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o menor número primo par positivo é o 2, porque só divide por 2 e por 1. Então, eu vou dividindo pelos primos até enquanto der. Vou colocando os primos tudo aqui, olha. 24 por 2, 12. Dá para dividir por primo? Dá pelo primo 2. E dá 6, que dá pelo primo 2, que dá 3. Agora, já o primo 2 não divide 3. Quem divide 3 é o primo 3. Por que 3 é primo? Porque só divide por 3 e por 1. Certinho? 3 por 3, 1. Terminou aqui, meu amigo, minha amiga? Isso é feito para a gente entender o seguinte. 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. 4 tem raiz quadrada? Tem, então tira. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Tira da raiz. 6 tem raiz quadrada? Exata não. Então, fica dentro da casinha. A gente até brinca que quem tem par sai de casa, quem não tem, fica em casa. Olha que esses dois tem par. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada? 2. 6 não tem raiz exata, fica lá dentro da casinha. Aqui, nem precisa decompor 6, porque aqui 6 a gente já viu que não tem raiz. Agora é aqui que entra a maior parte das dúvidas. Como somar 2 raiz de 6 com 3 raiz de 6? Pense o seguinte. Se você somar 2 laranjas com 3 laranjas, 5 laranjas. Se você somar 2 raiz de 6 com 3 raiz de 6, 5 raiz de 6. Está entendendo? Você só soma o que está fora da raiz e conserva ela. Raiz de 6 e raiz de 6. Então, 2 raiz de 6 com 3 raiz de 6, 5 raiz de 6. Certinho? Então, a alternativa correta é a letra A. E agora entrou num tema muito legal, que é geometria espacial. Geometria espacial é um tema super legal. Geometria espacial, vem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui faltou um Dzinho, né? Imagine ele aí. Durante uma semana, Carlos frequentou 3 aulas do seu curso de inglês e levou de lanche e suco de morango. Ao final de cada uma delas, consumiu todo o suco de morango que estava acondicionado em uma mesma embalagem. Essa embalagem tinha o formato de paralelepípedo reto retângulo e em todas as vezes estava completamente cheio de suco. A figura abaixo representa essa embalagem e algumas de suas medidas internas. Qual foi a quantidade total de suco de morango consumida por Carlos nessa semana? Muitos alunos falam, professor, para que estudar isso? Eu quero lá saber quanto que vem de suco de morango dentro da embalagem. Pense o seguinte, pense grande, pense no futuro. Vamos que você no futuro seja um grande empresário, você tenha uma produção de suco ou de qualquer outro alimento e precise calcular o volume das embalagens. Pense nisso, tem tantas profissões que exigem isso. Então, vamos aprender. Quando você está caçando volume, aqui no caso de paralelepípedo, é moleza. Basta multiplicar um lado pelo outro. Olha, você vai pegar 4 vezes 5, vezes a altura que é 10, simples assim. 4 vezes 5, 20, vezes 10, 200. Porém, Carlos frequentou 3 dias de aula, né? Cada dia 200, então 200 vezes 3, 600. A alternativa correta é a letra C. A questão número 14 diz o seguinte. Observe os números decimais apresentados no quadro abaixo. Estão aqui. Qual dos números desse quadro é o menor? Então, aqui é uma questão de interpretação, sem nenhuma continha. Como que a gente lê esse número? Você sabe? A gente lê 3 inteiros e 7 centésimos. Sabe por quê? Porque o primeiro a gente fala que é décimo, o segundo a gente fala que é centésimo, e o terceiro a gente fala que é milésimo. Então, aqui 3 inteiros e 7 centésimos. Esse aqui é o quê? 3 inteiros e 7 décimos. Por quê? Tem uma casinha depois da vírgula. E esse aqui? Ah, esse aqui é 37 inteiros, né? Não tem nada depois da vírgula. 37 inteiros. E esse? Esse é 3 inteiros e quantos o quê? E 7 milésimos. Olha, décimo, centésimo, milésimo. Então, 3 inteiros e 7 milésimos. Agora, qual é o menor? Pense bem. Quem é menor? Décimo, centésimo ou milésimo? Lógico que é milésimo. Milésimo é você dividir alguma coisa em mil partezinhas. Então, aqui você divide uma coisa em mil partezinhas e pega 7. Décimos, você divide uma coisa em 10 partes, já fica um pouco maior. Centésimo, você divide uma coisa em 100 partes e pega 7. Então, o menor, sem sombra de dúvidas, é esse 4. Alternativa correta, letra D de Dimas. Agora, vamos à malha quadriculada. Esse aqui também é só percepção, só interpretação. É uma brincadeirinha muito bacana que diz o seguinte. Considere a figura destacada de cinza apresentada no plano cartesiano abaixo. Esse aqui. Uma figura simétrica a essa em relação ao eixo das abscissas está representada em qual dessas alternativas? Primeiro, a gente precisa entender o português para ser bom em matemática. Aquele aluno que não interpreta não tem muito sucesso em matemática. Uma figura simétrica. O que é uma figura simétrica? O que é simetria? Você quer um exemplo bom para se trabalhar essa questão de simetria? Hoje em dia, todo mundo é muito veidoso, é foto em tudo quanto é lugar, aí nas redes sociais, né? Você está sempre de frente com o espelho, se arrumando. Então, simetria é isso. Você olha a sua imagem no espelho. Ela é refletida de uma forma que você tem a noção exata, porém ela é virada ao contrário. Você pode olhar que se você tiver com a camiseta, chegar em frente ao espelho, você vai ler e fica a escrita ao contrário. Então, aqui também a gente leva isso em consideração. Mas, além de saber o que é uma figura simétrica a outra, você tem que estar atento ao sentido dessa simetria. Por exemplo, aqui diz que é em relação ao eixo das abcissas. O que é o eixo das abcissas? Abcissas. Eu uso um macetezinho para guardar a bichicha. A bichicha tem a ver com o eixo X. É como se o espelho estivesse na direção do eixo X, que é esse aqui, olha. Se o espelho estivesse nesse sentido, o reflexo viria aqui, né? Então, se viria aqui, é a letra A, porque esse martelinho é o reflexo do martelinho de baixo, em relação ao eixo X. É como se o espelho fosse colocado aqui e estivesse refletindo essa imagem aqui na parte superior esquerda. Então, o único que está espelhado com esse é o da letra A. Alternativa correta, letra A. Vamos agora à correção da questão número 16, que diz o seguinte. O quadro abaixo apresenta os três primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. Aqui a posição e aqui o termo 1 e 10, 2 e 12, 3 e 14. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo T que ocupa a posição P dessa sequência é... Ora, primeiro aqui a gente olha o seguinte. Vai dar 1 e 10. Por quê? Porque T, que é o de baixo aqui, que eu estou colocando de verde, é igual a 10 vezes o P, que é esse 1. 10 vezes 1, 10. Aqui, quando eu coloco 2 no lugar do P, né? Eu estou pegando 1, 2. 10 vezes 2 dá 20. Quando eu coloco 3 no lugar do P, 3 vezes 10 dá 30. Então, não condiz. Aqui é 10, 12, 14. Aqui está 10, 20, 30. Esse azulzinho é o de cima. 1, 2, 3, né? Agora, nessa segunda diz que T é igual a 2P mais 8. Quando eu pego o P valendo 1, 2 vezes 1, 2, mais 8, 10. Então, parzinho. 1 para o P, 10 para o P. Quando eu pego 2 para o P, 2 vezes 2, 4 e 8, 12. Então, 2 e 12. Quando eu pego 3 para o valor de P, né? 3 para o valor de P, 2 vezes 3, 6 e 8, 14. E assim, infinitamente. Então, é a letra B. Mas eu vou provar que não é a C, que não é a D. Na C diz que é P mais 9. Se eu pego o P valendo 1, mais 9, 10. Então, 1 e 10. Bateu. Mas vamos ver o próximo. Se eu pego o P valendo 2, 2 mais 9, 11. Se eu pego o P valendo 3, 3 mais 9, 12. Então, não bateu. Está vendo aqui? Deu errado. A última. T igual ao P mais 2. Se eu pego o P valendo 1, mais 2, 3. Então, vai ser 1 e 3. Se eu pego o P valendo 2, 2 mais 2, 4. 2 e 4. Se eu pego o P valendo 3, 3 mais 2, 5. Certinho? Então, a resposta correta é a letra B. E agora, eu vou mostrar para você como efetuar o cálculo diário, ok? Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte de seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo, está representado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas indicadas. É, eu gosto muito de flores. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? Eu adoro flores. Eu até cultivo um pouquinho aqui no fundo do quintal. Acho muito bacana, muito legal. Esse é o jardim da Rana. A Rana adora flores. E tem de todas as cores. O que estava visitando o seu jardim hoje? A borboleta. A borboleta. O que ela fez? Ela tomou mel e foi para outro jardim. Aqui, nós vamos trabalhar no cálculo de área primeiro. Se a gente dividir isso aqui em retângulos, fica mais fácil. Olha, esse retângulo tem 3 vezes 3, então ele tem a área 9 metros quadrados. Esse retângulo tem 3, né? E a altura é 6. 3 vezes 6, 18 metros quadrados. A área total do canteiro é 27 metros, porque 18 mais 9 dá 27. Lembramos que Márcia vai plantar 10 mudas em cada metro quadrado. Então vai ser um total de 270 mudas. Alternativa correta, letra C de canteiro. E vai ficar muito bacana, né? A última atividade aí, muito legal, diz o seguinte. Amanda colocou em seu quarto um quadro com moldura em formato triangular. Ela percebeu que dois dos ângulos do triângulo formados por essa moldura eram iguais. E o terceiro ângulo possuía medida de 36 graus. Qual é a medida de cada um dos dois ângulos iguais dessa moldura? Então vamos usar a imaginação, né? A gente estava falando de flores, então vamos fazer um quadro aqui com flores. Colocaram uma moldura bacana nele. Quadro diferente aí, triangular, né? É uma boa opção. E diz que um ângulo tem 36 graus. E como que a gente vai fazer para descobrir os outros? Olha, como esse canal é matemática simples e prática, para que a matemática fique mais simples, eu trago para você a prática. Eu vou te mostrar na prática quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Venha comigo. Vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus. A metade é 180. Então, aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como você pôde observar, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu pegar aqui e chamar esse de x e esse também de x, se eu juntar todos, tem que dar 180. Então, 2x, um daqui e outro daqui, mais esse 36, tem que dar 180. Isolando aí o x, 180 menos 36, troca de lado, troca de sinal. Quem tem 180, perde 36, fica tendo 144. Mas se 2x dá 144, um x sozinho dá quanto? A metade, 72. Alternativa correta, letra D de Deus, que me abençoa sempre, que abençoe a vocês, que nos abençoe a todos, para que a gente possa vencer essa pandemia rapidinho e voltar à nossa vida normal. Mas enquanto isso não acontece, meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Eu estou aqui com a maior boa vontade, trazendo o que eu tenho de melhor para te ajudar aí no aprendizado. Essa é a segunda aula, eu vou trazer uma terceira com as demais questões, e vai dar para você aprender muito. Tira um tempinho e assiste. Compartilhe aí com seus colegas, na rede social, sua turma aí na escola. Vamos compartilhar conhecimento, não é mesmo? Aprender é tão bom. Aprender é tudo de bom e mais um pouco. Conhecimento é poder E se você quer aprender Eu vou ajudar você Basta só você querer Aprender é tudo de bom e mais um pouco